Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, junto com o nosso time todo, completo, Felipe Campos, vem pra cá, boa tarde Felipe. Opa, chegamos, mais uma terça animada, olha, de rosa, eu gosto de rosa, viu? Meu Deus, tá bom. Boa tarde. Beijo, meu amor. Agora, Thiago Rocha, vamos lá, Thiago. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde, pessoal de casa, a chaleira pita hoje, hoje finalmente ela pita. Quando ela é amarela, ela pita mais, né, você já reparou? Vem pra cá, Vladimir Alves, em seus buchichos. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Tem uma famosa que emagreceu 27 quilos e recuperou tudo na pandemia. Sim, mas a pandemia tem feito isso mesmo com as pessoas, né? Depois de emagrecer, engorda tudo de novo. Mas olha aqui, vamos começar nosso programa de hoje, começar já a nossa primeira página falando de desdobramentos da separação do Gustavo Lima com Andressa Suíta, porque agora ela resolveu falar. Então, a internet tá um fervo, assim, com o depoimento da Andressa, porque é um depoimento, assim, dolorido, né? Vamos dizer, dolorido, doloroso, porque ela fala que ela foi pega de surpresa, que ela não sabia desse tipo de coisa, que até o final de semana eles estavam bem. Pelo menos essa é uma das afirmações da Andressa, a gente vai ler aqui as declarações dela, mas já virou manchete de tudo que eu tava no jornal, vocês viram? É, porque deu nada, né? Ela fala... Segundo ela, né? Segundo ela, esse é o lado dela, porque o Gustavo falou aquelas coisas só no dia da notícia mesmo, e quem especificou mais foi a própria assessoria do que ele mesmo, mas ele só tinha dito, a iniciativa foi dele e não teve traição, as duas coisas que ele fez questão de frisar. Ela confirma que a iniciativa foi dele, só que foi de uma maneira muito complicada, ela foi acordada pra que ele desse a notícia que não dava mais pra continuar, e como ela disse, não deu nem pra conversar, não deu nem pra tentar salvar o casamento, vamos dizer assim, e ela fala, eu fui tão pega de surpresa quanto vocês, ou seja, todos os fãs, o público, todos nós profissionais da imprensa também, a coisa foi bastante complicada, né? Olha, eu vou ler rapidinho aqui, as notícias que estão saindo em relação ao depoimento dela, e é o seguinte, aqui é no All Notícias da TV. Quatro dias após se separar de Gustavo Lima, Andressa Suíta revelou que foi surpreendida com a decisão do cantor, que não deu qualquer justificativa pra terminar o casamento. E aí ela diz, assim como foi pra vocês, pra mim também foi um choque desabafou a modelo nas redes sociais na manhã de hoje. Na sexta passada, o Gustavo anunciou que o casamento de oito anos, na verdade o casamento tem cinco anos, o relacionamento é que tem oito anos, né? Esse relacionamento de oito anos com Andressa tinha chegado ao fim. Ele lançou uma música no mesmo dia, negou que o anúncio de divórcio seja uma estratégia de marketing, mas na manhã de hoje, pela ferramenta Stories do Instagram, a Andressa apareceu pra falar pela primeira vez com os seguidores e explicar o que aconteceu pelo seu ponto de vista. E ela disse, oi gente, eu precisaria vir, eu precisava vir falar um oi pra vocês, né? Mas foi necessário ficar um pouco distante pra eu poder assimilar tudo que tá acontecendo. Gustavo e Andressa são pais de dois pequenininhos, como vocês sabem. E aí ela completa, ela fala, assim como foi pra vocês, pra mim também foi um choque, até domingo passado, tava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui pra vocês, quem me acompanha sabe. E na madrugada de domingo pra segunda, eu fui acordada e comunicada que não dava mais pra gente continuar como um casal, sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura pra eu poder salvar o nosso casamento. A nossa relação sempre foi um livro aberto, sempre compartilhei aqui com vocês o que era real, o que eu achava que era real, né? E não era um conto de fadas, nós tínhamos problemas como qualquer outro casal, mas nada a ponto de nos separar. O que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha, lamentou a ex do Gustavo Lima. Eu vim falar com vocês porque a minha vida precisa continuar, eu preciso cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida, que são os meus filhos e cuidar de mim também. Eu vou seguir por eles e pra eles, eu quero continuar postando pra vocês o meu dia a dia, o meu trabalho e vida que segue. Muito obrigada por todas as mensagens de carinho e apoio. Fui muito bem acolhida, ainda estou sendo por vocês, pela minha família, pelos meus amigos, mas agora eu preciso continuar, finalizou a Andressa. Triste, não é uma coisa dessas? Como você fala, são ciclos, né? Deu certo até onde deu pra durar, mas a gente não consegue lidar muito bem com algumas rupturas, né? Tá muito estranho, né? Né? Desse jeito. Tá muito estranho, você acorda uma pessoa pra falar esse tipo de coisa pra ela, nem pra esperar chegar de manhã. Eles estavam chegando em uma viagem, ela cuida de dois filhos pequenos, eu não sei. Começo a pensar que talvez de verdade tenha uma outra pessoa no caminho. Não que ele tenha traído, como ele disse, não houve traição, mas pode ser que exista alguém no coração, né? E ele realmente tenha resolvido botar um ponto final e daqui a pouco, daqui a um tempo, que só ele deve saber qual seria, ele aparece aí com um novo amor. Não é estranho, né? Eu li muito nas redes sociais, opiniões dos fãs, dos internautas falando exatamente isso. Coloca um ponto no relacionamento, como uma pausa, se tem ou não uma pessoa, você se envolve com a pessoa, depois fala, olha, a gente tava separado, não deu certo, eu tô voltando pra você. Muita gente fez essa leitura, não estamos afirmando absolutamente nada. De repente, tudo pode ser, né? Só o que os fãs estão falando. Agora é muito estranho, né? Ele tá lá. Ele acorda. Bem, bem, é. Acabou. Acabar assim, no meio do sono, de madrugada, acorda bem que acabou. É. É muito estranho. Tem algo aí que não tá muito bem explicado. É cruel, né? E eu acho que o Gustavo tinha que fazer a mesma coisa, porque assim, eu acho que quando você expõe o relacionamento, porque o relacionamento dele sempre foi exposto. Sim. Né? Então, quando você expõe o relacionamento, eu entendo o luto, eu entendo tudo que tá acontecendo. Mas eu acho que da mesma forma que a Andressa fez, o Gustavo tem que fazer e se posicionar. Tem que fazer também, porque aquelas declarações dele só não bastam e também não convenceram ninguém, né? Porque existe a minha versão, a sua versão e deixa com que o público, que sempre amou o casal, tire as próprias conclusões deles. Certo. Porque se não, vai ficar um mar de possibilidades que não há necessidade. Então, eu acho que o Gustavo devia, sim, chegar na internet da mesma forma franca que a Andressa fez, porque eu vejo verdade no depoimento dela. Sim, nós vamos ouvir o depoimento dela completo e já já, né? E ele explica o lado dele, o que aconteceu. E faz parte, quem é que não tem um conhecido, um parente que já houve uma ruptura de relacionamento? Exatamente, mas assim, tem que saber terminar também. Felipe, só pra fechar que a gente fecha o vídeo. Eu acho que tem outra, sim. Isso é muito nítido de homem quando já tem outra pessoa, né? Porque o homem sempre precisa de uma muleta, às vezes, pra tentar terminar a outra, né? Pra jogar a outra fora. Eu acredito muito e eu acho que a pior forma de você terminar uma relação é dessa forma, principalmente porque não é qualquer uma, é a mãe dos seus filhos. Sim, sim. Não é simplesmente, ah, porque é mais uma ali que eu tô terminando. Não, teve uma história, teve filhos com ela, então eu acho que teria que ter tido outra conotação. Não dessa forma como ela teve. Teria que ter tido uma conversa, né? Franca, sincera, olho no olho e ponto final. Coisa de gente madura, né? Que pelo menos construiu uma história de amor, acabar, acaba mesmo, pode acabar pra qualquer pessoa. Eu sou daquelas que acham que amor tem prazo de validade. Sei lá se já chegou esse prazo pra ele. Mas nada disso, nada disso impede de se sentar em respeito, não é? A tudo que foi vivido e foi uma história bonita, você conversar de verdade. Como ela diz, não teve tempo pra nada. Parece o relacionamento que a gente falou ontem, o Felipe deu em primeira mão aqui, do Tom Beiga. Foi, foi. Olha, terminou, ninguém tá sabendo de nada. Resolve, seu relacionamento terminou. E foi dessa forma também. Ele veio pra São Paulo e pediu pra advogada ligar pra Sibélia. Exatamente, gente. Olha, eu vou te falar. Não dá pra entender esse tipo de coisa. Eu acho que se olha no olho pra começar, quando é uma história séria como essa, é um compromisso que se vai ter na vida, se olha no olho pra terminar, sabe? Você escreveu homens que somem, é natural? É, é dos homens que somem, é assim, o comportamento é exatamente esse. E ele é um homem que some? Não, ele não é um homem que some, ele é um homem covarde, nesse sentido de não saber romper e tratar uma mulher como ela merece ser tratada, né? Então, acho que realmente é um dos respeitos total. Fala, fala. Porque quando tem... Na verdade tem um vídeo, mas termina. Quando tem casal, quando eles vão falar, olha, vamos casar, vamos noivar, olha o nosso casamento, os dois estão sempre juntos. Sim. Mesmo agora, mesmo que não precisem estar lado a lado, mas assim, são adultos. Claro, gente. Se diz que terminou porque não tem motivo, então não tem porquê essa briga. Poderiam fazer um vídeo, gravar, falar, olha, estamos aqui, formávamos uma família, somos uma família, mas o amor acabou. Claro. Eu vou cuidar da minha vida, a mulher vai cuidar da vida dela, temos um filho, minha vida que cega. Fátima Bernardes e William Bonner. Né? Tanta gente. Achei que foi a melhor, o melhor jeito de encerrar um relacionamento. É um comunicado oficial. Dos dois lados. Ninguém toca mais no assunto para justamente não virar o disse-me-disse, né? Mas vamos ver o depoimento agora da Andréia com tudo isso que eu falei aqui para vocês e que fez o público chorar com ela na internet. Está todo mundo aí chorando por causa da Andressa, na verdade. Vamos ver agora. Vamos lá. Gente, eu precisava vir aqui falar um oi com vocês, né? Mas foi necessário eu ficar um pouco distante para eu poder assimilar tudo que estava acontecendo, tudo que está acontecendo. Assim como para vocês, para mim também foi um choque. Domingo passado, estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui para vocês, quem me acompanha sabe. E na madrugada, de domingo para segunda, eu fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal, sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento. Eu sempre compartilhei aqui com vocês o que era real, assim, o que eu achava que era real, né? E não era um conto de fadas, tínhamos problemas como qualquer outro casal, mas nada a ponto de nos separar. E o que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha. Eu vim aqui falar com vocês porque a minha vida precisa continuar. Eu preciso cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida, que são os meus filhos e cuidar de mim também. Eu vou seguir por eles e para eles. Eu quero continuar postando para vocês o meu dia a dia, os meus trabalhos e vida que segue. Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, de apoio. Fui muito bem acolhida e ainda estou sendo por vocês, pela minha família, pelos meus amigos, mas agora eu preciso continuar. Boa sorte, né? Particularmente, fiquei muito tocado com essa história dela ter sido acordada de madrugada para saber dessa história. Nossa, isso é o fim da picada, gente. Para ela ter citado esse momento, é porque ela deve ter se sentido também... Porque senão você fala, olha, realmente, a pessoa vai ao cálculo. Não é, claro. Olha, o que ela falou foi um choque. E é um choque. A maneira que ele usou, equivocada de... Gente, fala no café da manhã, fala à noite, fala à tarde, conversa. Isso, bem, vamos conversar. A pessoa acorda, ela está sonhando. A bomba dessa. É muito complicado. Eu acho que ela ficou muito magoada da maneira que ele achou aí para se... Não, não é nem magoada. Eu acho que isso não se faz, né? Isso é um... Isso arrasa. Eu não sei como classificar essa situação. Pois é. Falta de responsabilidade afetiva, total, né? Irresponsável, desrespeitoso e bastante desumano também. Ela achou que fosse... Ele achou que ela fosse se virar... Tá bom, bem. E vou estar a dormir. Amanhã a gente conversa, né? E não era nada disso. Bom, mas vamos girar a nossa roda, porque tem mais uma história aí. Essa história é doida desde o começo. A Maíra Cardi e o Arthur Aguiar. E ela... Agora, lembra como foi tumultuada a separação, né? Foi. Eu não estou entendendo mais nada. Não teve a história de dizer, ah, não houve traição. Muito pelo contrário. Ela começou a tirar tudo do baú, fez um dossiê de traições do pai e da filha dela e jogou na internet e foi aquele escândalo que vocês se lembram. Agora volta, Maíra Cardi, dizendo que já era casada, mas tinha se esquecido. Então, casada antes de se casar com o Arthur Aguiar, mas ela esqueceu. Então, agora o que ela quer? É anular aquele primeiro casamento, né? E isso tem dois motivos que eu acho. O primeiro é justamente você não ser acusada de bigamia, não é mesmo? Eu acho que é de bufunf. Por quê? Por quê? Ah, só lembra, porque a Maíra, a gente sabe que ela tem um patrimônio considerável, né? E ela fez um método de emagrecimento, enfim, que se cobra muito caro, essa coisa toda. E aí, porque assim, não dá pra falar que você esqueceu do teu casamento, Sônia. Você pode esquecer de pagar a conta de água, a conta de luz, a internet. Não ser o estado civil. É, mas não ser o estado civil. Não, ela não quer anular o primeiro casamento, ela quer anular o dele. Exatamente, justamente aí, reflete na partilha de bens. E o que eu não tô entendendo é porque, assim, terminou. Ela foi lá, como você falou, ela jogou, fez um dossiê, pá, tá aqui o dossiê. Dali a pouco, apareceu o Arthur Aguiar falando assim, não, gente, eu vou tentar reconquistar esse relacionamento. Foi. Eu quero ser um homem melhor, eu tô no... E ela deu os indícios que tava tudo bem, que tava tudo mal. E ia aceitar, não parecia? Aí agora vem desse jeito, eu falo, eu perdi alguma parte do filme, algum trechinho, eu dormi, que eu não consegui completar esse quebra-cabeça. Ela esqueceu que ela tinha casado no papel. Você não esqueceu? Não, eu esqueci, inclusive, se eu casar de novo, eu falo, eu nem lembrava. Nem lembrava. Gente, mãe, eu tô com o jura, entendeu? Ah, faça meu favor, que historinha bobe essa, gente. Depois é o Gustavo Lima que bebe, né? É um absurdo esse tipo bobe essa. Talvez, acho que ela tá comendo, bebendo aí. Pois é, mas assim, ela armou pra ela mesma, no meu entender, não sou nenhuma conhecedora, grande conhecedora de leis, mas me parece que ela armou uma arapuca pra ela mesma. Porque, ok, você fala, ah, eu era casada, eu podia ter casado com ele, então tenho que anular esse casamento com ele. Aí, pensando que fica sem efeito a partilha de bem, se não foram casados, o que é dela é dela e fim de papo. E é claro que ela tem um patrimônio e pelo jeito ele não tem. Ao mesmo tempo, pra desmanchar esse casamento alegando isso, ela tem que assumir que ela era casada, quando ela se casou com o Arthur. E aí, pinta a história da bigamia, quer dizer. Acho que quem vai se ferrar nessa história é só ela. Ela tá embolada. Tá embolada. Ela mordeu o queijo na ratueta. É, e bigamia é crime. É claro que é, dá processo. Dá processo. O juiz vai olhar bem pra cara dela e falar, escuta, o que que é esse? E esse aqui? Me explica. Não, mas, olha, é, alegar que tinha esquecido, gente, me desculpa. Você esquece tudo, né? Aí é demais, né? Você esquece leite no fogão, não? É, exatamente. Tem uma famosa que já esqueceu até o filho no avião, lembra? Jogou, né? Lembro, teve uma sequência dentro de carro. Até aí, a gente, mas agora... Ah, já teve uma também que foi numa festa, num churrasco, largou as crianças e foi embora. Pois é, gente, mas agora, essa de esquecer que você casou é novidade. Aqui, ó, em dezembro do ano passado, Maíra Card revelou aos seus seguidores que era casada com dois maridos, já que a influencer não teria se divorciado de Egil Greto Guarize, com quem se casou nos Estados Unidos antes de conhecer Arthur Aguiar. Na época dessa revelação, Maíra afirmou que havia se esquecido de que já era casada desde 2014, gente, quando decidiu se casar novamente no Brasil, claro, né? Agora, ela entrou na Justiça de São Paulo com requerimento de regularização do seu Estado Civil, que visa a anulação do seu casamento com Arthur Aguiar. É o fuso horário. Foi nos Estados Unidos que ela casou. É o fuso horário. Dá isso mesmo. Eu só passo a dieta. Gente, olha, a cara de pau de entrar na Justiça para alegar que esqueceu que era casada em 2014, pelo amor de Deus. Não, mas fácil dividir aí, chega aí, o que é que nós temos que dividir? Eu acho que é sempre assim. Capaz dela sair de lá é presa, porque o juiz vai achar um insulto, a inteligência de qualquer ser humano. É que nem você falou, é a falta do carboidrato. É a falta do carboidrato. Ou seja, corta o pão, quando corta o pão, dá esse... Dá esse erro. Chega, mas não é mais fácil falar assim, ó. Aferta a memória. Gente, eu casei, né? Tá tudo certo. Quanto nós temos de patrimônio? 10 milhões? Então, como é que foi o nosso casamento? Foi em separação total de bens? Não. Foi em divisão de bens? Foi. 5 milhões é seu, 5 milhões é meu. Não adianta, porque isso vai ser uma briga que vai continuar por tempos, vai rolar advogados por tempo, vai rolar custas e muito dinheiro e quando você vai ver... Ela tá apostando em não dar nada mesmo, né? Assim, de repente dá que a Justiça reconhece e anula, do outro ela já tava separada, não tem partilho de bens e não vai ter com isso também, mas ela corre um sério risco da coisa reverter totalmente contra ela. Porque o próprio Arthur já tinha falado que tinha aberto uma empresa com a Maíra Cá. Exatamente. O quanto eles eram casados. É isso. Então, assim, o CNPJ tá lá, né, Sônia Branca? Verdade, né? Olha aqui. Tirulipa, Monalisa Perrone, Gabriela Prioli estão com a Covid, testaram positivo, já já a gente vai falar sobre isso. E essa história, vocês se lembram que há um tempinho atrás o Tirulipa tinha tido suspeita de Covid-19, tinha feito o teste, comemorou porque disse que tinha dado negativo. Aí, o que que acontece? Testou positivo. Ou seja, muito provavelmente, ele teve um falso positivo. Pode ser. Será que só passou agora? Pode ser, não sei, a gente não sabe, mas assim, muito na sequência, né, ele tá dizendo o seguinte, segundo o Ol, que todo o cuidado é pouco. Ele fala, fica o aviso pros seguidores usarem máscara, todos tomem cuidado, todo cuidado é pouco, pois o infeliz do coronavírus não acabou, gente. Ele ainda continua assim e tá rondando entre nós, por isso cuidem-se, previnam-se, usem máscara, diz agora. O Tirulipa não é piada, não fez graça, tá falando pra valer agora, né? Não, e a gente fica, é que assim, esse lance do coronavírus, eu fico sempre com, ainda tenho medo. As coisas estão flexibilizando, a gente tá saindo um pouco mais, a gente... Já entrou na fase verde, graças a Deus. Não, e isso é maravilhoso, mas o problema é aquele lance de como vai bater no teu corpo. Exatamente. Se a gente soubesse como o coronavírus ia bater no corpo da gente, você fica até mais tranquilo, se protege muito mais, você fala, não, então um negócio em mim vai bater muito pesado, nem de casa eu vou sair. Exatamente. Olha, a gente continua comentando, já já tem vídeo do Tirulipa, no vídeo ele xinga o coronavírus. Ele tá doido. Xinga. Mas olha, você que é assinante do RedeTV+, abra a câmera do seu celular, aponte pro QR Code aqui na tela, porque você vai ganhar agora 50 pontos. Pegou? Então atenção, porque ele vai ficar aqui na tela somente por 3 minutos. Agora é a hora. E pra ter ainda mais chances de ganhar nos sorteios do Festival de Prêmios Primavera, sem pagar nada a mais por isso, é só pegar os seus pontos ao longo da programação da RedeTV. Quando você acumular mil pontos, aí você ganha um bilhete extra pra concorrer. E olha só, durante a semana, você tem a chance de acumular até 3 mil pontos, ou seja, três vezes mais chances de ganhar, pagando o preço da assinatura normal. Então pegue agora os seus pontos, mas isso só vale pra quem já é assinante do RedeTV+, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos ver o vídeo do Tirulipa aí. Vamos lá. Filho do Cabronco. Filho do Cabronco. Filho do Demônio. O Coronavírus do Cão. Aqui tu não tem poder. Eu repreendo agora, hein? Não adiantar amarrado. Amarrado não, que pode te soltar. Tá queimado, diabo. Vai-te embora, Coronavírus. Eu peguei. Isso só pode ser feito já da Covid. Não tem outra explicação. Já tava tendo. Já não é certo, né? E tem isso, meu. E eu ainda falei que ele não fez piada, entendeu? Olha só o vídeo que ele coloca depois. O Tirulipa não tem jeito. Mas se cuida, né, Tirulipa? Realmente... Não dá nem pra gente colocar na geladeira, Tirulipa. Não, não dá. Não dá. Você tá de Coronavírus. Porque ele tá de Coronavírus mesmo. Eu fiquei muito resistente no começo. Eu acho que também, acho que todos, muitos, né? Não todos nós, né? Mas muitos. De, às vezes, não querer aceitar ou talvez não entendendo muito bem o que tava acontecendo. No começo, todo mundo ficou meio assim mesmo, né? Mas quando você começa a conhecer pessoas que nem nós, já perdemos alguns amigos, né? Você começa a ver gente próxima a você que foi contaminada. Você fala, putz, o negócio existe mesmo. Então, quer dizer que a história, ela só acontece quando chega perto da gente, né? E que vai embora mesmo, né? Que seja determinado como ele falou, como ele tava mandando embora. Mas quando ele brincava, enfim, a gente sabe que o caso é sério. Graças a Deus, agora, chegando nessa flexibilização aí verde, né? Isso não significa que a gente tem que sair com a máscara, tirar a máscara e sair correndo na rua. Nem significa que eu considere que verde tá tudo resolvido. O problema é as pessoas encararem assim, como que isso seja um sinal verde pra... Vamos levar a vida de novo normalmente, não é por aí, né? O estado de atenção continua, né? E o na Europa, né? O estado de alerta. Voltaram da flexibilização, o número de casos agora é maior do que na primeira vez. Exatamente. E nos Estados Unidos, uma pessoa que se contaminou, teve o teste positivo de uma nova contaminação. Isso saiu hoje. Não se sabe nada, gente. Vamos esperar a vacina. Agora, até uma das empresas que tá fazendo vacina suspendeu o teste também. Quer dizer, a situação toda é muito confusa. A gente tá tentando se equilibrar na conta do... Não quer dizer que tem trabalho, tem que trabalhar. O país pode parar, não pode parar. Mas agora, realmente, eu não pergunto... E sem esquecer das secuelas, né, Sônia Abrão? Que a gente fala, ó, você saiu do teu coronavírus, mas muita gente tem ficado com sequelas. Diversas. Sim. E que ainda não se sabe. Não dá pra brincar, não se sabe absolutamente nada. Ele vai ficar 14 dias isolado em um hotel. Quem? O Tiro Lipa? O Tiro Lipa. Porque ele descobriu justamente porque ele ia voltar, ia retomar as gravações do filme Detetive Made in Usa. Aí fizeram esses dois testes, deu positivo e agora por conta disso tem a assessoria aqui que mandou a seguinte nota, Sônia Abraão, ó, informamos que o humorista Tiro Lipa testou positivo para a Covid-19. Ontem, antes de iniciar as gravações do filme Detetive Made in Usa em São Paulo, o exame exigido pelos protocolos de segurança foi repetido para a confirmação do resultado e as diárias suspensas. Tiro Lipa passa bem e totalmente assintomático. Ele só descobriu... Tá só com a cabeça variada. A cabeça variada. Ah, deu defeito o meu microfone, então vou usar esse daqui. Eu acho que ele tá sintomático, sim, porque olha o efeito na cabeça dele. Vê se essa coisa que se grave, gente, é muito doido. Ele misturou tudo. Misturou tudo, realmente. Mas olha, a situação, né, tá sendo levada mais a sério ainda, não que ele não esteja, mas aqui, Monalisa Perrone e Gabriela Prioli, da CNN, também testaram positivo para o coronavírus, viu? E aí a situação é a seguinte, elas testaram positivo para o novo corona, foram afastadas pelo canal, segundo apurou o site na telinha e procurada pela reportagem, a emissora confirmou os diagnósticos, informou que as duas estão isoladas e seguindo as orientações médicas. O teste da Monalisa surpreendeu os colegas da emissora, já que ela comandou normalmente o express CNN ao lado do Caio Junqueira na noite de segunda-feira. A partir de ontem, ela será, aliás, a partir de hoje, ela vai ser substituída pela Carol Nogueira, titular da CNN 360. Que coisa louca, né? Ô, Sônia Abrão, a Prioli, ela tá fazendo um grande sucesso, né, no canal acabo. Tá, tá. Desde aquela briga com o Rotino, que ela devia agradecer de pés juntos tudo que ela passou, naquela briga eu fiquei do lado dela, não do Rotino, mas foi a que, aquele foi um pontapé, foi um start mesmo, que fez com que realmente ela aí deslanchasse mesmo, ficasse conhecida do grande público, né? Vamos saber o que ela disse, ela gravou um vídeo sobre o resultado positivo aí do corona, vamos lá. Bom dia, meus queridos. Não consigo disfarçar, vocês estão vendo a minha voz, eu tô toda entupida, mas é porque eu tenho rinite alérgica, geralmente, então assim, não é raro eu acordar entupida, mas eu testei positivo pro coronavírus, vocês talvez já tenham visto o post do carnal. Eu fiquei pensando se eu contava, se eu não contava, porque eu sei que vocês se preocupam, achei que eu ia deixá-los preocupados e pensei que eu poderia contar depois. Eu tô super bem. Eu descobri, na verdade, porque eu ia fazer um trabalho e eu tava sem sintoma nenhum. Quando chegou o resultado, eu fiz tipo, hã? E aí eu tinha feito o teste aqui em casa, depois eu fui no laboratório, refiz, porque eu tinha feito o teste de cuspir no potinho, aí eu fiz o dos cotonetes e tal, e confirmou positivo, estou isolada desde então. É isso, tô como se tivesse com uma alergia, nada demais, cuidando, obviamente, monitorando sintoma, mas uma alergia leve, inclusive, assim, muito mais leve do que outras que eu já tive, graças a Deus. Vamos ver como as coisas vão ficar. Tá aí, né? Que bom que ela tá encarando tudo com serenidade. Olha, daqui a pouquinho você vai saber o que vai acontecer com o Cauê Pena, o ganhador do The Voice Kids, que de repente teve um diagnóstico médico que ele não esperava. Já, já, o Bruno Tálamo vem com essa informação completa. Vai além do que tá publicado aí na internet, tá, gente? Já, já. Bom, vamos de Bruno Tálamo agora, né? Vai falar sobre o The Voice Kids, vai falar sobre o Vavá, a história da depressão e do alcoolismo. Boa tarde, Bruno. Pode começar pelo assunto que você quiser aí. Certo, Sônia. Sônia, muito boa tarde aí pra você. Boa tarde aos meus amigos da bancada, ao público de casa que tá ligadinho aqui no A Tarde é Sua também. Então, Sônia, vou começar pelo Vavá, então, que é a ordem que me passaram aqui. Pode ser? Vai firme, Bruno. Tá, fechou. Então, vambora. Então, Sônia, pra gente saber aí que a pandemia trouxe uma série de consequências não muito bacanas aí na vida de todo mundo. Claro que aqui no programa a gente foca na pauta artística, né? Mas realmente prejudicou aí a vida de muita gente. A gente fala aí de relacionamentos que deixaram, né, de existir, o pessoal aí terminando muitos namoros, parte financeira também prejudicada, todo mundo sem grana. E uma coisa que, infelizmente, aumentou e muito na vida das pessoas foi o alcoolismo e a depressão. E isso não só na vida do Seu João, da Dona Maria, isso também na classe artística, todo mundo passando pelo mesmo problema. E a prova viva disso é o nosso querido Vavá, do cara metade, sucesso aí nos anos 90. Ele que falou, né, Sônia Abrão, abertamente, que passou aí pelo problema da depressão durante a pandemia. Primeiro porque tava sem grana, né? Falta de shows, sem trabalho pra poder exercer. E aí aconteceu uma situação que realmente é de cortar o coração. Ele precisava aí fazer a rematrícula da faculdade da filha dele, que estuda direito, né? A gente sabe que pagar estudo aqui no Brasil não é muito barato. E ele se viu aí sem dinheiro pra poder fazer a rematrícula da faculdade da filha. Aí foi aquele baque que ele teve e aí ele mergulhou de cabeça na bebida, Sônia Abrão. Começou a beber todos os dias e passou por isso durante um mês consecutivo. Então imagina só, um mês tomando bebida alcoólica todo dia, não se alimentando direito. É claro que uma hora vai ter que pagar essa conta, né? Ficou muito debilitado, ficou aí com uma série de problemas de saúde e chegou a perder mais de 10 quilos. Vocês vão ver até no vídeo que ele gravou aqui pro nosso programa, que ele ainda tá um pouco magrinho. Começou agora a ganhar peso novamente, em breve ele já tá de volta. E aí ele tomou aquele chacoalhão, né? Conversando com a família, conversando com a esposa. Ó, vamos acordar, você tá mergulhando aí num abismo que pode não ter volta. Então a hora de reagir agora. Então o Vavá, Sônia, ele gravou um vídeo aqui pro nosso programa. Justamente ele fez questão de frisar isso pra mim, que é pra servir de alerta pra todo mundo que tá em casa, mergulhando aí nessa roubada da bebida e também da depressão, pra poder reagir. Então ele tem um recadinho especial, vamos todo mundo ficar ligadinho no que o Vavá tem a dizer aqui pra gente. Tá certo. Bom, já já vocês vão ver o recadinho do Vavá. Então, né, vamos ver o vídeo, vamos lá. Oi, Sônia Abraão, tudo bom? Olha, um grande beijo pra você, um prazer enorme poder estar aqui participando do teu programa. Quero começar aqui dizendo uma indignação que eu tenho muito grande, principalmente com os sites, né, da entrevista que eu dei no Domingo Espetacular, na Record TV. E foi colocada uma coisa e, cara, que virou uma notícia em tudo quanto é site, eu fiquei muito triste, né, no qual eu tava largado a alcoólatra. Eu simplesmente quero explicar aqui pra todos vocês que é um mal que atinge muita gente, e é horrível isso, que é a depressão. Eu me peguei num momento de uma depressão profunda. E durante esse momento da minha depressão, graças a Deus eu consegui sair dela, eu me vi bebendo muito. me vi bebendo todos os dias. Isso durou, sei lá, mais de um mês. E foi quando minha esposa, minha esposa, né, junto comigo, junto com meu pai, a gente sentou, conversou, e eu comecei a colocar aquilo na minha cabeça, fui no médico, tudo, tomei remédio, no qual eu perdi muito peso, eu falei, não, não, isso não serve pra mim, cara, entendeu? E eu me vi num momento que, sabe, realmente complicado da minha vida. E foi quando eu parei e falei assim, olha, não, isso não serve pra minha vida, conversei com meu pai, conversei com a minha esposa, que foram muito importantes na minha vida. Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu vi num momento que todas as minhas reservas tinham ido embora, não tinha show pra fazer, e minha filha tendo que fazer a rematrícula da faculdade. E eu me vi num momento que eu não conseguia, não tinha dinheiro pra pagar a faculdade dela. E eu peguei num momento muito difícil, eu acho que foi isso que me levou a uma depressão muito grande. E eu também comecei a beber. E, cara, eu acho que eu tava abalado emocionalmente naquele momento. Falei, pô, pra que isso? Eu não tô ajudando, isso aí eu não tô ajudando ninguém, eu tô me autodestruindo. E foi quando eu falei, opa, peraí, me pegar um pouquinho mais a Deus, fazer meditações, e tudo isso foi pela depressão mesmo. Mas graças a Deus me tratei disso, me curei disso, e eu fico feliz em poder dar esse depoimento a todos, e espero poder ajudar a todos, né? A depressão é um problema muito, muito, muito grande. E eu fico muito feliz em poder dar esse depoimento pra você, explicar, eu não quero me redimir de culpa alguma, né? Se tem algum culpado, esse culpado fui só eu, e graças a Deus eu consegui, com a ajuda dos meus familiares, da minha esposa, do meu pai, eu consegui sair disso tudo, e hoje sou uma pessoa diferente, uma pessoa bem melhor. Quero deixar aqui o meu grande beijo a todos vocês, a você, Sória, obrigado pelo espaço aqui no teu programa, a todos da bancada, todos os teus telespectadores, um beijo no coração de todos. Valeu, a gente se vê por aí, valeu. Tá aí, bom poder ver o Márcio, bem explicando direitinho o lado dele dessa história. Oi? Vová. O Vová e eu falando do Márcio são gêmeos, né? É que estavam os dois na reportagem. Estavam os dois na reportagem, o Vová realmente, e poder ver que ele tá legal, né? Tá vencendo essa parada, já venceu aí, e se Deus quiser, tudo entrando nos eixos, viu? Bom, já já volta de Voice Kids, aqui tem manchete também, qual bochicha? Sônia Abrão, a famosa, que tinha emagrecido 20 quilos, recuperou tudo agora na pandemia. Olha, a história dela é... É triste, tem chucha, né? Tem chucha, Sônia. O pessoal tá cobrando. A nave vai descer neste programa. E você, Felipe? Tem todos os detalhes de um casamento que vai parar. Piracicaba. Primeiro tá sabendo aí, tá todos aqueles que querem saber do Silvio Santos. Vamos falar do Silvio Santos? É. Aliás, olha, tem uma história lá no meu Instagram, acabei de colocar, uma famosa que tá oferecendo um curso, Sônia Abrão, é um curso maravilhoso, 350 reais, mas é de sexo. Como assim? É um curso de sexo. É que tá nas páginas amarelas da Beijinha, essa semana. Não sei se vai falar prática. Eu não sei. Mas tá lá, arroba o Tiago Rocha. É o último módulo, o último módulo é o prático. É? Deve ser, né? Pra conseguir certificado de curso, é isso mesmo. Olha, mas a gente vai falar do Silvio Santos, eu tava falando agora com a Silvinha Bravanel, filha do Silvio Santos. E ela falou assim, Tiago, você não acredita o golpe que quiseram me passar. Porque um desses estelionatários, que agora tá muito fácil de você passar golpe no WhatsApp. Tá. Mandou o WhatsApp, mas mandou pra filha dela, achando que era a Silvia. E aí falando assim, olha, o vovô, tudo bem, começou, olha, tá aqui, olha. Olha lá o vovô. Lê aí. Silvia, bom dia. Bom dia, pai, tudo bem? Bem, graças a Deus e contigo. Eu tô bem, minha filha, graças a Deus. E minha mãe tá bem? Estamos bem. Que bom, pai. Meu telefone deu problema. Aí a Silvia responde, eu não tinha esse número, pai. Aí ele é recente. Já salvei aqui. Pai, sexta-feira tenho gravação no SBT, e aí começam a falar. O último programa da Maísa. Qual a data do programa do Ratinho? E a conversa, Sônia? Ela vai conversando como se fosse com o Silvio. Ela tava achando que tava falando com o pai. Só que esse, o falsário, entrou em contato com a neta do Silvio. E aí a Silvia falou, a neta falou assim, mãe, o vovô tá falando com a gente aqui, mandou mensagem, falou que o número é novo. Só que vai prosseguindo um pouquinho. Quer dizer, ele tava falando com as duas ao mesmo tempo? Não. O bandido achou que tava passando mensagem pra Silvia. Tá. Só que o número que o bandido tinha era da neta. Ah, entendi. E o bandido tava nessa história, falando e falando e falando e falando. Só que num determinado momento, aparece uma história que seria cômica, se não seria trágica. O que? O bandido pede 15 mil e oitocentos, porque ele tá precisando pagar uma conta. O Silvio pedindo 15 mil e oitocentos, sua filha. Tá bom, que isso, gente. Aí a Silvia, a bravada é clara. Bandido burro. Aí ela falou assim, olha, ela começou, é que as frases que tem aqui são mais, né? Muito pessoais. Mais pessoais e a gente não, olha aí, ela fala, olha só, antes de fazer o depósito, eu vou passar o seu número pro doutor. Eita. Seu golpista de bandidinho pede chinelo, vai trabalhar ordinário. Você acha que eu sou trouxa? Merece cadeia, gente como você. Você pode clonar meu telefone, que hoje mesmo o doutor Nico vai estar a sua caça. Vai trabalhar malandro. Tá achando que você vai conseguir o dinheiro fácil? Então assim, o bandido tinha o telefone e aplicou direitinho. Só que ele achava que o telefone era da Silvia. E não. E olha, pra quem não sabe, o Silvio Santos não tem WhatsApp. Então ele não vai mandar mensagem pro WhatsApp. O que vai acontecer, é o que aconteceu com o Otávio Mesquita. Ele vai pegar o telefone, vai ligar. É, Nada de WhatsApp, então já estão sabendo do tipo de golpe que tá aí, né? Tem que pedir barras de ouro, vale mais do que o dinheiro. É lógico que ela descobriu. O povo não sabe nem ser bandido. Você acha que o Silvio Santos vai pedir 15 mil e oitocentos pra filha pagar o boleto? Não dá, né, gente? Não dá, gente. Bom, vamos de bochicho agora, Vlad. Vem lá. Você tem que tá aqui na roda, pra gente dar um boa tarde, grupo. Você tem que tentar? Chegou, chegou. A Sônia chegou. Ela tem que chegar, não tem? Tem que chegar. Tem que chegar. Então vamos lá. Boa tarde, grupo! Boa tarde, Vlad! Boa tarde! A animação, hein? Todo mundo animado? É mesmo? Já tá animada? Aproveita e me segue. Arroba Vladmir Alves no Instagram. Corre lá também no YouTube. Tem o meu canal O Bochicho. Já, já tem vídeo no forno. Já, já eu subo lá com tudo sobre a vida dos famosos. Sônia Abrão tem uma famosa que briga com a balança, pelo menos década de 1990. Olha só. Nossa, pode ser 30 anos. Ela falou... Quantos? 30, né? 30. 30. 30. 30 anos. O quê? Ela briga com a balança desde a década de 1990. Mas é a mesma pessoa ali, Tiago Rocha. Ela... 30 anos. Quando ela ficou conhecida, ela precisou emagrecer. Tá. Aí ela chegou até os 70 quilos. Nossa. 70. Tá. Malhando, dieta, tudo aquilo, academia. 70 quilos pra ela ficar famosa e ser conhecida nacionalmente. Tá. Só que ela falou assim, todo mundo me conheceu assim, magrinha. Mas eu nunca fui tão magrinha. Eu sempre estive um pouquinho acima do peso. Ah. Ela chegou a pesar 97 quilos. Nossa, é bastante. Nossa, é bastante. Nossa, é bastante. 97 quilos. Provavelmente aí, nessa foto que ela tá com esse vestido azul. Tá. Ela chegou aos 97. Na outra foto, quando ela ficou famosa, que ela estava nos programas de televisão, fazendo até esquetes humorísticos também, já foi repórter, ela chegou aos 70 quilos. Mas ela é alta. 97 pra 90 quilos. 97 pra 70 quilos. 27 quilos. 27 quilos. 27 quilos. 27 quilos. É. Isso mesmo. Isso mesmo. Sua idade, né? Minha idade. Ela emagreceu. Eu tô preocupada. Só que ela briga com vários fatores que acabam fazendo com que essa balança suba e desce. Porque ela tomou anticoncepcionais, já tomou antialérgicos, mas isso, retenção de líquidos, esses medicamentos, mexe com hormônio, mexe com tudo. Retenção de líquido pesa. E também, ó, depressão, já teve compulsão alimentar. Gente, mas só ela também. Intolerância à lactose. Manda benzer. E essa briga com a balança. Durante esse período de pandemia, ela voltou a engordar. Mas os 27 quilos? Então, ó, ela estava com 95. Tá. Ela engordou mais? Chegou a 95 agora. Tá. Ela estava com 75. Ah, engordou 20. Foi pra 95. E hoje, ela está com 87 quilos. Nossa, ainda tá alto, hein? Aí, ela colocou uma foto na internet e falaram, escuta, que bumbum é esse? De 87. Aí, eu fui querer saber que história é essa. Se ela colocou silicone no bumbum, se aumentou, se não aumentou. E eu descobri tudo. E essa foto aí, que tá de maiota, de 87? Não, tem outra do bumbum. De 87? Tem outra. Tem outra. Já, já é o moço. Guarda aí, que já, já, a gente fala quem é essa famosa, tá? Mas vamos falar de um ganhador do Festival de Prêmios. Na verdade, uma ganhadora. A Thalita Elis Cardoso. E ela está na linha com a gente, né, Thalita? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Tudo bom? Tudo bem. Você participou aí dos Jogos Interativos, né? Qual foi o seu desafio, Thalita? Foi adivinhar quem era o artista. Ah, tá, como a gente tá fazendo aqui, só que não é do Festival de Prêmios, a da tarde é sua. Qual o valor que você ganhou, então? Eu ganhei 1.200 reais. 1.200 reais. Com esse dinheiro, você vai fazer o quê? Como é que ele vai te ajudar? Na verdade, vai ser para os meus filhos comprar brinquedo. Ah, tá ótimo, né? Já dá uma alegria danada aí. Você já teve a chance de colocar esses 1.200 reais no bolso, sem precisar levantar do sofá? Ou foi a primeira vez que aconteceu? Foi a primeira vez. Maravilha. Quem era o artista? Foi o Silvio Santos. O Silvio Santos deu sorte. Grana é com ele mesmo, né? Então, não tem erro não, viu? Olha, Thalita, boa sorte para você, lindos brinquedos aí para o seu filho. Continua participando, porque se divertir ainda ganhar uma grana, é só aqui mesmo no Festival de Prêmios, né? Tá bom, então. Beijo, querida. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Bom, e é isso, né? Agora, vamos revelar? Vamos revelar, Sônia Abrão. Vamos revelar. Quem? Por que eu tive a curiosidade de ir atrás, por conta dessa foto? Que abundância. Meu Deus. E o farol da barra lá atrás, olha lá. Mas isso é só com 97 quilos? Com 87 agora. E quando ela chegar de novo nos 70, some o bumbum? Então, ela falou assim, o que acontece? Ela falou que não tem roupa que sirva para ela. Por quê? Por causa do tamanho do bumbum? É. Ela falou que não tem roupa, que ela não consegue ficar muito tempo no salto, então ela está lutando aí para diminuir. Volta para a academia, dieta, mas tem a história da retenção de líquido, é uma briga constante com a balança. Isso é complicado. Você tem a foto com 97 para a gente ver? Aí, ó, essa de azul. Não, mas a gente quer ver de outro ano. Essa aí, a da abundância? Isso. Só tem essa com 87. Porque eu falei, escuta, ela falou, quando eu engordo, cresce tudo, aumenta a perna, aumenta o bumbum. É, tem gente que engorda a por inteiro mesmo. Aí eu falei, mas é silicone esse bumbum? Ela falou, não, esse bumbum, ela falou que só tem silicone nos seios que ela ganhou de uma apresentadora. Tá. Ganhou? Foi você? Nem eu pouco. Nem eu pouco. Ela falou que é tudo natural, mas que ela está lutando contra a balança e ela ficou conhecida no Domingão do Faustão. Eita! Num concurso do Domingão do Faustão. De bumbum? Também. Vamos dizer que sim. Tá. E estava o bumbum no pacote, não estava? Ele não tira o chapéu para o bumbum. Esse não é Faustão, esse é o Raul. É, eles bagunçam a mente deles. E aí agora ela falou assim, olha, não tem loja que sirva o meu número. Eu chego na loja, eu não tenho o meu número, não passa no bumbum, então não serve, e ela não entra. Gente, mas esse bumbum tem vida própria, né? Você viu o tamanho? Se você soltar, ele vai soltar. É uma entidade. Vai? É o quê? Uma entidade. Ela já foi eleita uma das mais sexys do mundo. Eita! Ficou dentre as 100 e já fez capa para a revista também. Pelada? Pelada. Tirou a roupa para a revista. Inclusive foi uma votação entre esportistas. Mas ela estava assim? Estava assim. Não, sabia que ela ficava no spa o dia inteiro para poder chegar no peso? Porque ela falou que por conta dos hormônios e tudo. Nossa, mas vem fazer tratamento, gente, sério. Ela não faz tratamento. Ela está buscando tratamento. Saber quem se trata. Estamos falando de Rosiane Pinheiro, a Raimunda, da gangue do samba. É ela, né? Está aí, ó. Ela falou que perdeu. Ela está linda, nossa. Não está bem aí com 87? Está ótimo. Mas a assessoria dela, hein? Se minha mãe chegar com 87... Porque toda vez que vai começar fazendo, eles começam a falar que ela vai entrar. E não entra. Mas já acabou a fazer. Mas já acabou, já está no ar. Estou dizendo assim, toda a edição que vai ter, eles começam a falar que ela vai entrar, que ela vai entrar, que ela vai entrar. É o dia, não passa na porteira, o dia ela tem que entrar. Tem, né? Está certo. Então, está aí. Está aí a Rosiane Pinheiro. Beijo para ela. Beijo, Rosiane. Beijo, Rosiane. Beijo, meu amor. Olha aqui, vou chamar o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro. Tem notícia para a gente. Olá, do Carioca do Atalhaço. Onde é que você estava? Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Olha, eu estava no telefone com a Rita Cadillac, pegando umas informações bem bacanas. Que legal. Muita gente precisando se renovar, se reinventar nessa época de pandemia. E a notícia boa em torno da Rita é que ela vai em breve agora para a tela do cinema. Uma notícia bem bacana. Ela está, essa semana, terminando as gravações de um filme chamado A Voz Humana, que é um filme que é uma mistura de ficção com documentário. Ele começou a ser rodado no primeiro dia da decretação da quarentena. Então, é um filme que mostra toda essa questão da solidão, a mudança de comportamento, as transformações que ocorreram aí na cidade de São Paulo. E, claro, um dos públicos mais afetados, que foi o público artístico. Então, a Rita está tendo documentada dentro de casa, na rua, toda essa movimentação em torno da pandemia, todo o trabalho que ela tem feito para se reinventar. Por exemplo, agora, qualquer delivery que você pedia em São Paulo, pode ser que você seja surpreendido com a Rita Cadillac na porta da sua casa fazendo entrega. Ela vai entregar, mas é para valer ou é só para o filme? E ela tem documentado isso tudo. Está muito bacana as gravações, eu acompanhei algumas coisas. O filme é do diretor Luciano Ferrari. Além da Rita, ele tem entrevistado diversas pessoas pelo telefone, de várias idades, vários estados. E essas vozes, por isso que o nome do filme é A Voz Humana, essas vozes vão narrar todo o roteiro do filme, misturando com as imagens que estão sendo feitas em São Paulo, mostrando toda essa transformação. Ela faz as últimas gravações agora, sexta-feira, e as próximas semanas eles já estão cuidando dessa burocracia toda para levar isso para o cinema. Notícia bacana aí para a Rita. Bacana mesmo, quer dizer, de repente você pede uma comida por telefone e a Rita que pode bater na sua porta para fazer a entrega, porque faz parte do filme. Pois é, é uma parceria que ela fez com diversos empresários aí em São Paulo e está sendo tudo documentado para ser levado aí para as telas de cinema, mostrando como as pessoas estão se readaptando a essa realidade, principalmente na classe artística. Gostei. E a Rita, imagina, como artista, ela foi muito afetada. Lembra no começo? Ela começou a ficar realmente bem desestabilizada emocionalmente, não só financeiramente, não. E de repente aparece o filme, que é a própria história dela, é de milhões, né? No nosso país afora. Mas o pessoal vai começar a ligar pedindo a refeição, mas com a Rita a bordo. É com certeza. Tem isso, já tem gente que é o Marzinho falando, né? Se dá para escolher o entregador. Dá para escolher o entregador realmente, viu? Maravilha. Mas isso que você falou, Sônia, é bem interessante mesmo, porque a Rita, ela foi muito afetada, não só financeiramente, como emocionalmente. A gente relembra que no início ela entrou com o auxílio emergencial, quando ela conseguiu receber uma série de críticas, deu a volta por cima e hoje a gente pode notar que ela está bombando de publicidade. E isso vai estar aí no filme mostrando muito bem como ela deu essa volta por cima. Maravilha. E agora, em seguida, redes sociais. Estou no Twitter, no arroba Alessandro LB e no Instagram no Alessandro Lobianco, gente. Até amanhã. Valeu, até amanhã, Lobianco. Bom, hoje é dia de aniversário aqui no nosso programa. Parabéns para o Robson e também para o Robson. Aê, Robson. E para a nossa equipe, Robson aí também. Todo mundo, né, fazendo aniversário e trabalhando, porque é assim que tem que ser. Desde ontem, no feriado, realmente. Parabéns, viu, para vocês dois. Longa vida e muita saúde, realmente. Olha lá. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Cadê a Geralda? A Geralda não sumiu, né? Mas a gente focaliza aí para vocês. Um abraço, Geraldinho. Já, já. Bom, vamos continuar daqui. Falta... Você já terminou, né? Já, terminei. Tá certo. Tem o casamento de João Kleber, tem o Gustavo Lima. O que vai se falar primeiro? Gustavo Lima, uma armita, mandou. Olha, Sônia Abrão, Gustavo Lima decidiu se manifestar. Foi para o Twitter e escreveu essas frases. Gustavo Lima se manifestando, diga. Só que uma delas ele apagou. Sério? Olha, essa primeira, vai doer, mas é preciso. Olhe no espelho e seja sincero com você. Diga em alto e bom som o que sente na alma e no coração. Pergunte a si mesmo se está feliz. Isso é música. Essa ele apagou. Apagou? Mas é letra de música. Parece letra de música. Parece, parece. Parece. Aí, a que ele manteve é... Questione o que não está bom. Arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos. Dê um passo para trás, se for preciso. Não tenha medo de recomeçar. Ah, posso falar? Posso falar? Ele está querendo divulgar a música. É, mas está faltando uma, não está? Ele vai cuidar primeiro da relação dele e da mãe dos filhos dele, ao invés de querer ficar causando um Twitter e internet, para ficar divulgando duas. Pergunta o que eu acho, pergunta o que eu acho. O que você acha? Que não foi ele que escreveu. Bom, estamos de volta. E aí, vamos ver tweets, né? Amanhã tem mais notícias ainda, só fora as que ele tinha, do casamento do João Kleber, né? Todas, gente. Inclusive, eu vou contar para vocês... Um buchicho... Bom, não. A buchicho não, tá? A buchicho é seu. Eu te processo. Vamos para os tweets que dá mais certo. Vamos lá, gente. Vamos ver. Fernanda Ibot, a tarde é sua, eu acredito na Andressa, porque comigo foi da mesma forma. Um casamento de 10 anos que acabou em uma bela noite de terça. Também fui acordada de madrugada e recebi um passa-fora. Meu filho. É um choque sem tamanho disso. Olha essa, nunca tinha ouvido falar, não, viu? É nova modalidade. Hã? É nova modalidade. É nova modalidade, é isso. Mais um, Felipe. Olha lá, Truluana, perfeita colocação do Felipe Campos no programa. Agora a mulher é doida, ciumenta, imatura e não sabe conduzir a relação. Nenhuma mulher fala ou age por acaso. O gatilho teve. Tá aí, gostei. Também achei que o Felipe tá certo nessa história. Mais um caso. Bom, vamos lá. Kelly, pensei que a Maíra já tinha reatado com o Arthur. A tarde é sua, Kelly. Um beijo pra você. É um caso tão doido que você pode pensar qualquer coisa que de repente acontece. É que ela esqueceu que ela tinha casado. Ela esqueceu que ela casou. Olha aqui, beijo pra vocês. Estamos indo embora. Amanhã a gente se vê às três e quinze da tarde, gente. Tem horário político antes do nosso programa. Tchau, tchau. Beijo.